E a situação vai estar mais complicada ainda, não sei ainda se é verdade essa informação, mas eu duvido não Para lá eu não posso ir, bem que eu queria mostrar para vocês lá, mas eu não posso ir para lá, tenho que dar a volta aqui Aqui é mais, tem os lugares onde eu estou passando o carro aqui, mas é aquelas áreas da cidade onde fica mais concentrado pessoas Eles até fecham em determinada época, eles até fecham para realmente só poder transitar pessoas Galera, uma coisa interessante aqui que eu vou falar aqui agora, o trânsito de quem está vindo aí, preste muita atenção no trânsito Aqui de Portugal galera, está vendo? Todo lugar é só faixa branca, só faixa branca, entendeu? Mesmo que seja mão e contramão, é só faixa branca, então tem que ficar muito esperto com isso Porque muitas vezes você está andando numa rua e você acha que é mão única e não é galera Não é mão única, então preste muita atenção quando vierem a Portugal Porque vocês podem entrar numa fria sem querer Passar aqui o viaduto que tem aqui Passar a linha do trem em cima dele, do metro Outra coisa também que eu vou dar uma dica para vocês Civismo Civismo galera, vieram para Portugal, respeite a preferência Faixa de pedestre, aqui chama passadeira Faixa de pedestre principalmente galera Se a polícia ver que tem pedestre para atravessar a faixa e você passou sem dar preferência A multa é grande Mas não é só pelo fato da multa não galera, aqui o pessoal respeita pelo civismo mesmo Pelo respeito ao próximo Então é uma das coisas que eu admiro aqui na Europa é isso Respeito ao próximo Então somos imigrantes, então temos que aprender Aprender não, isso tem que ser obrigatório no mundo inteiro né Mas infelizmente no Brasil ainda tem pessoas que não vê por esse lado Aqui é auditório municipal à direita Tem um crematório público Hospital É uma cidade que tem todo Tem uma praça aqui muito bonita galera Uma praça de direita aqui é muito bonita mesmo Muito bonita mesmo É atrás da minha casa aqui mais ou menos uns Uns 300 metros essa praça Vou lá buscar a rádio patroa Aqui na praça galera, tem pista de skate Parquinho É uma coisa também interessante pra quem conhece a cidade na Europa Vou dizer em Portugal na Europa Toda cidadezinha tem um playground Um campo de futebol society Ou uma pista de skate Toda cidade que você vai Tem Um parque Um parque verde E parques, praças com Para as pessoas poderem Se divertir Passear Entendeu As crianças principalmente Todo lugar aqui Aqui tem um serviço de urgência aqui Um tipo hospital Nós passamos por um perto de outro ali embaixo Também muito grande Agora eu saio aqui na praça aqui em cima E vamos lá no No continente Buscar a rádio patroa O vídeo vai ficar longo aí Mas acabou que vocês vão conhecer bastante coisa aqui Quase praticamente a cidade toda Como eu disse a cidade é pequena Então vamos voltar aqui no mesmo caminho aqui No mesmo trajeto É pequena mas tem de tudo Tudo, tudo, tudo galera Principalmente tranquilidade Paz Tranquilidade, paz Paz aqui sobra Graças a Deus Graças a Deus Você não vê falar aqui É raro falar de crime aqui De roubo de carro Qualquer coisa Eu tô aqui a Desde dezembro até hoje Não vi falar que teve um furto Sequer numa casa aqui Ou de um veículo De um carro Ou coisa parecida Não vi falar Vamos passar aqui de novo No 8ª avenida É um shopping muito grande O acesso da garagem A garagem privativa Do condomínio onde eu moro Dá acesso diretamente ao shopping Graças a Deus Tenho esse privilégio De morar praticamente dentro do shopping Minha mulher ficou feliz da vida Porque tem tudo aqui Além das lojas Tem o McDonald's Tem o Burger King Tem cinema Então a gente não precisa nem de sair de carro Pra estar Tendo acesso A diversão É só sair da nossa porta Andar a 30 metros E entrar no elevador Do shopping Ali tem uma loja de chinês Muito grande Tá fechada também Por conta do Do vírus aí Do lado direito aqui New Story E galera Vou contar uma coisa rápida Interessante pra vocês aqui Essa New Story Quando eu trabalhava Na carrinha de mercadoria O caminhãozinho pequeno Eu fazia entrega aqui Quem ia imaginar Que o lugar onde eu fazia entrega Eu ia morar do lado E Esse lugar ficou marcado Por quê? Porque Uma vez o patrão ligou pra mim Já era 6 horas da tarde Era pra eu estar na empresa Era 6 horas da tarde As entregas Complicaram muito Agarrou sair tarde Da firma Pra começar A fazer as entregas Do dia E atrasou muito A minha saída E nisso 6 horas da tarde Eu ainda estava Eu estava na região do Porto E tinha entrega pra fazer aqui Nesse New Story Aqui em São João da Madeira Vamos entrar aqui No continente Nossa Tem uma fila enorme Galera Porque Não pode entrar todo mundo Dentro do mercado De uma vez Então a fila está enorme A mulher deve estar Na fila ali ainda Tomara que não Mas como eu Como eu disse pra vocês É Atrasou muito O patrão Pediu pra Pra que eu fizesse Essa entrega De São João da Madeira A rádio patrão ali Vai sair no vídeo ainda Dá tchau Olha a fila aí galera Está restrito A entrada das pessoas Tem que entrar Acho que De 10 em 10 5 em 5 Não sei explicar o certo Então É a maneira que eles encontraram De De controlar Essa pandemia aí galera A entrada é restrita Vou parar aqui Vou acabar de contar A história pra vocês E pra encerrar o vídeo Porque o vídeo já está com meia hora Então galera É O que aconteceu nesse dia O patrão Pediu para que eu Fizesse essa entrega Pediu com maior cortesia Deixou o meu critério Em decidir Vir ou não vir E eu falei com ele Não, tudo bem Sou Gabriel Vou lá Faço a entrega Lá em São João da Madeira E nesse dia Eu cheguei aqui Pra descarregar Já eram 7 e meia da noite Cheguei em casa Nesse dia 9 horas da noite Meu horário De estar Saindo da empresa Era 6 horas da tarde Aí ficou marcado Por quê? Porque não era uma coisa Rotineira né galera Porque eu tinha horário O horário O horário pra Pra tá saindo E entrando na empresa Era seguir da risca E nesse dia Acabou que Quebrou um pouco Do horário aí Mas Ficou marcado Porque eu falei Com a minha mulher Pensa bem Eu fazia entrega aqui Teve uma entrega Que eu tive que fazer Fora do horário E mesmo assim Eu fiz O patrão foi muito Agradecido E Tive conto com ele E hoje Estou morando aqui Do lado Vou mostrar pra vocês A minha caranga aqui Caranga véia Mas que Me atende Em tudo que eu preciso Como sou eu E a esposa aqui Não precisa de um Um carro de luxo Né galera Pra quê né E quando eu disse Pra vocês Aqui ó Tem a A tela que separa O porta-mala O porta-mala É muito grande O porta-mala Cabe Muita coisa aqui Tá meio suja Preciso da limpeza Pra vocês terem uma ideia Aí ó O porta-mala É enorme É um Peugeot 306 Turbo Diesel Turbo Diesel Aqui por dentro Tá Tá bonitinho Tá bem conservado O carro Comprei esse carro Do meu cunhado 800 euros Com Ele tá com 230 mil Km rodados Galera Mas a diesel Anda muito O carro a diesel Tem essa vantagem O motor a diesel Anda muito Mas é isso aí Encerrar o vídeo Por aqui galera Tá dia quente Tá entrando verão Aqui Na Europa Graças a Deus Mas infelizmente É verão Mas estamos restritos Né Estamos restritos Por esse Vírus aí Maldito Que se Deus quiser Vai sumir logo Muita roupa no varal Lá em cima É costume Aqui em Portugal Secar roupa Lá de fora dos prédios Porque a maioria Dos prédios Não tem espaço Olha que lugar Que céu lindo Galera Aqui é o pátio Do continente Tem baixo Em cima E aqui dá acesso Lá Oitava avenida Que é esse Corredor Qual é então Tudo de bom Tá quente Graças a Deus Chegou o verão Tá chegando o verão Na Europa E aqui O verão é muito quente Galera Dá pra aproveitar muito Nós moramos 20 quilômetros Aqui da praia De Ovar E de Furadouro Então Vamos ver Se acaba essa pandemia Pra gente poder curtir Um pouco de praia Já que eu Provavelmente Não vou conseguir Ir ao Brasil Né A única maneira De eu ir ao Brasil Esse ano Ainda vai ser A quebra de contrato E isso Fica complicado De fazer Beleza Mas Deus é maior Deus vai Encontrar Uma alternativa Melhor Que é Acabar com esse Vírus aí Maldito Saúde Paz Deus o comando Sempre Força Foco Fé Determinação Fica um Deus aí Galera Até o próximo vídeo Fui Um abraço